Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis Mileno. Mileno, rapaz, olha só, estou imaginando agora o Alanis com essa roupinha roxa da Milena aí, cara, todo sensual, entendeu? Esse maiô com a máscara apenas aí, agora imaginem, só coloca na memória. Pega aquela foto do Alanis, a gente tirou ele lá na BGS de corpo inteiro, imagina ele com esse modelinho da Milena, vai ser uma maravilha. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanis para a gente poder falar aqui. É um vídeo que a gente estava querendo fazer já tem bastante tempo, na verdade, que é esse da evolução dos fatalities de cada personagem. E a gente vai começar, obviamente, com a personagem que todo mundo adora, que todo mundo ama, que querem ver no Mortal Kombat 11, que é a nossa querida Milena, rapaz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tocar aí os fatalities todos da era clássica, aí a gente vai comentar sobre eles. Vai tocar os fatalities da era 3D também, para a gente poder comentar em cima. Depois a gente toca todos da era moderna, para a gente comentar também e falar qual que a gente acha o pior e qual que a gente acha o melhor da personagem, beleza? Mas antes, gente, continuando a gostaria de pedir a você que está assistindo, deixa o seu like embaixo, se inscreve no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então, meu querido Alanis, vamos começar aí, cara, com a primeira leva de fatalities que a gente vai mostrar para os nossos queridos amigos aí da era clássica, cara. Isso engloba o quê? Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat Ultimate barra Trilogy que ela apareceu, então confiram aí. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos começar comentando aqui então Sobre Mortal Kombat 2 Primeira aparição da Melina E ela aparece com fatalities interessantes A gente tem aí Primeiro ela utilizando o Sai Dando vários stabs ali O oponente e tal Vai levantando o cara Enquanto bate ainda E é bem legal esse fatality Ele é bem referenciado aí É algo que fica na nossa memória Primeiro fatality dela aí Não é algo surpreendente Mas é considerável Tem ali o seu nível de violência É bem criativo E o outro Clássico pra caramba Olhando agora assim A gente fala Nossa que bagulho estranho Mas se a gente leva em consideração Que tava começando a criatividade dos caras na época Eles pensaram em alguma coisa diferente né Querendo trazer algo novo Na década de 90 Você não precisava explicar Você só precisava fazer alguma coisa Que fosse divertido ali Então ele entra também aí Fatality clássico pra caramba Bem legal Exatamente cara Eu acho muito foda também Esses dois fatalities Mesmo esse segundo que você comentou Dela chupar o boneco ali Depois soltar só as ossadas Entendeu É estranho pra caralho Não faz o menor sentido Mas é que nem você falou cara Eles estavam começando ainda ali Estavam estimulando a criatividade Estavam pensando em algo mais divertido Do que realista né Nesse início Então foi isso Mas é muito clássico É uma coisa que a gente gostava pra caramba De ver naquela época Até hoje também né Que tem no Mortal Kombat X Eles refizeram alguns clássicos Pros personagens E a gente tem também No Mortal Kombat Ultimate No trilogy Esse mesmo fatality dela Sugando o boneco aí Depois cuspindo as ossadas ali Tem ele da mesma forma cara A diferença é que Eles trocaram o segundo fatality dela Que é esses stabs que ela tem né Que eu também acho muito legal Por um outro fatality Que é zoadíssimo Alannius Que ela coloca uma quantidade Infinita de pregos na boca dela Eu não sei como é que ela conseguiu Botar aquele monte de pregos Porque o prego é grande pra caralho Entendeu Meu Deus do céu A cabeça do prego Jesus amado É o tamanho da cara dela velho Aí ela cospe esses pregos Tudo no cara velho Que? Como assim Milena? Que tipo de boca é essa que você tem? A boca tava catando E virou uma bazuca também Agora pra poder ficar com os pinados O que dá pra elogiar Em cima desse fatality dos pregos É que eles animaram bem O movimento da boca dela né Sim Ficou um negócio cartunesco Pro lado mais cúbico ali Mas ficou bem animado Um negócio até que Bem trabalhado Na animação do personagem Mas cara A ideia é muito ruim Não faz o menor sentido cara Mas calma Esse fatality dos pregos Ele pode piorar E vocês vão ver isso agora Que a gente vai tocar pra vocês aí Agora verem meus amigos Todos os fatalities da Milena Da era 3D Que engloba Mortal Kombat 4 Mortal Kombat Deception E o Mortal Kombat Armageddon A gente sabe que não tem exatamente Fatalities assim Criados por um personagem especificamente A gente sabe que é um bando de comandos Que a gente faz ali Aí ele vai arrancando uns pedaços do boneco Então a gente vai tocar Somente do Mortal Kombat 4 E do Deception Que foi quando ela apareceu Vejam aí Minna Milena Wins Música Mortal Kombat 4, caramba, era tão divertido jogar isso aqui, é, realmente cara, ele era divertido na época, porque era o que a gente tinha, né, de Mortal Kombat mais novo e tudo mais, mas, só depois de um pouco mais velho mesmo, a gente vendo o que eles criaram logo em seguida, até mesmo na era 3D mesmo, com Deception, Deadly Alliance, Armageddon e tal, que a gente vê as cagadinhas, e cara, esses Fatalities da Milena no Mortal Kombat 4, eles simplesmente pegaram a animação do Fatality do Reiko, que foi um personagem originalmente introduzido no Mortal Kombat 4, porque a Milena veio depois, na versão Gold, na falta de criatividade, deles poderem criar uma parada legal pro personagem, e não, falam, ah, a gente só vai adicionar ali pra poder agradar a galera, vamos pegar uma animação ali, e vamos imitar o Fatality dos pregos, e pegar aquelas estrelas ninja lá do Reiko, e substituir pelo size, e a gente coloca esses dois Fatalities, tá bom, e foi isso que aconteceu. Foi um negócio feito, tipo, super na pressa, assim, eu duvido que eles tiveram tempo pra elaborar alguma coisa, é uma versão que saiu ali pro Dreamcast, Mortal Kombat 4, versão Gold aí, foram adicionados vários personagens, e a gente vê que não tem animação, esse dos pregos aí, ela parada, com os preguinhos saindo na mesma sequência das Shurikens do Reiko, é o mesmo ângulo, só que ela parada, como eu disse, dava pra piorar, é só deixá-la com máscara, atirando chave de fenda pela boca, aquilo lá pra mim é chave de fenda, né, prego. Pois é, mano, é bizarríssimo, o fato da animação da própria Milena que eles fizeram, e eles terem utilizado a animação do Fatality de um outro personagem, poder fazer os dois dela, cara, nem poder fazer só em um, e pensar numa coisa diferente no segundo, beleza, tranquilo. Daí a gente parte pro Mortal Kombat Deception, Alanis, que os Fatalities já estão melhor trabalhados e tudo mais, só que, ela tem dois Fatalities aí, o primeiro é legal, entendeu, que ela chega lá, começa a dar aquela mordidinha ali na jaca do boneco e tudo, e arranca a jaca dele fora, é bacana, cara, é brutal mesmo o negócio, só que o segundo, eu achei ele bem fraquinho, que ela joga o size pra cima, os dois, aí ela dá uma bica nos dois assim, pega no boneco e acabou, eu achei uma falta de criatividade absurda, pelo menos não foi esticada do pescoço igual a do Kanshi, né, então tá bom. Uma coisa que eu não gostei muito, assim, da forma como ela começa se mostrando, que ela tira a máscara e faz aquela, é, tipo, como se ela tivesse orgulho de ser feiosa e quisesse assustar alguém de propósito. É a famosa encheção de linguiça que a gente comentou nos vídeos de 5 piores Fatalities que a gente falou. Pois é, a Milena, ela nunca foi conhecida por ser orgulhosa daquele rosto dela, muito pelo contrário, ela sempre foi retratada como alguém que tinha inveja da beleza da irmã. Por que que ela tem inveja da beleza da irmã? Porque ela sente vergonha, entende? Então, se ela sente vergonha, ela não vai se mostrar daquele jeito ali. Eu entendo que foi um lance dos criadores pra tentar, ah, vamos fazer um negócio mais assustador aqui, mas aí saiu fora do perfil da personagem, né? E a gente tem esses dois Fatalities aí, um deles pra mim é bacana e o outro ficou bem fraquinho. Mesma opinião que a sua, cara. E aí, meus amigos, a gente parte pra era moderna aí, que no caso é o Mortal Kombat 9 e o Mortal Kombat X, que tem alguns Fatalities aí que são bem legais. E a gente vai rodar eles aí agora pra vocês verem, confiram aí. Então, os seus amigos botões acham aí que estão no Tarunho, estudando o stick. Eu acho que era sempre que tinha um evento depois de me dar umbelsátrico eu certeza dele também não visto a lui que estava u direito. Estão juntos devolvendo o principal no primeiro jogo, ele vai entreiro. Sabeu então, não vamos, porque nós vamos estar sewn aqui em um conejo porque nós vamos, assim, onde está Hatice do Mortal Kombat 9 a gente já começa a ver uma diferença absurda, né na forma como eles trabalharam a Melina ali no entanto, a ideia dela de ser muito brutal tá bem evidente ali, né aquele Fatality que ela chega pertinho ali parece que ela vai dar um beijo e de repente ela puxa fora a manga, tá ligado ela volta com a manga assim, sai mordendo não morde o caroço, sabe nossa, é pesado, é muito legal, eu gostei bastante desse daí, e o segundo cara, eu não acho ele ruim mas eu acho ele muito forçado cara, porque ela crava o pé do cara no chão e arranca cortando o fêmur ao meio, mano, é difícil engolir essa, suspensão da descrença que a gente tem aí, jogando Mortal Kombat essa é um pouco difícil de descer, mas ainda assim são melhores do que os que vieram antes, né. Pois é, cara, esses Fatalities realmente, esse segundo que você comentou aí, dela cravando os pés do bonequinho ali com o sai, depois puxando e as perninhas lá saindo fora, mano, realmente ficou zoado. Não faz o menor sentido, mas o primeiro Fatality, ele realmente, ele é brutal pra caramba, entendeu. Eu achei um tanto estranho ela tirar a jaca ali naquela facilidade só puxando, entendeu. Mas beleza, entendeu a gente sabe que o Mortal Kombat tem esse exagero de sempre o que contou mesmo ali no final foi a brutalidade dela dando aquela mordidinha na manga ali, né, dando aquela espadinha de boa. E aí, cara, a gente parte pro Mortal Kombat X que o negócio fica mais intenso mas é brutal ainda, né, Alanis. Porque ela tem ali o primeiro Fatality, que é basicamente a mesma coisa que ela faz no Mortal Kombat 9 dela tirar a jaquinha ali e tal dar umas mordidzinhas de leve, beleza mas aí, meu amigo, o negócio é o segundo Fatality. Porque esse aí, cara ele é brutal, ele é grotesco também e ele mostra como é que essa mulher é ameaçadora e assustadora ao mesmo tempo. Porque ela joga o cara no chão, meu amigo, começa a dilacerar o bonequinho ali, depois começa a dar uma jantada ali, né, Alanis. Faz uma ceia. Então esse realmente é o Fatality mais brutal que eles fizeram pra ela até hoje de todas as edições do Mortal Kombat. E pra mim, é o melhor Fatality dela já feito, cara. Pra mim também, sem sombra de dúvida esse daí, ele é de longe o melhor Fatality que fizeram pra ela. Ele é pesado, mas ele é muito bem feito, ele é chocante muito legal isso mesmo. O outro é uma reimaginação do que a gente viu lá no Mortal Kombat 9. É uma ideia também que já tinha lá atrás, né, no início da era 3D, que ela vai lá e dá aquela mordida e tal. Só que sem a parte da frescura, né. E esse outro, esse segundo Fatality, onde ela arrebenta todo o manequim ali no chão, é realmente o que traz de novo e aí a gente vê que eles levaram a coisa pra um outro nível. Esse foi sensacional. E esse pra gente é o melhor Fatality e o pior Fatality dela que eles fizeram até hoje, na nossa opinião, né, foi o dos pregos no Mortal Kombat 4. Justamente pela animação da própria Milena e deles terem repetido a animação de um outro personagem pra poder fazer esse Fatality. Pela falta de animação da própria Milena. Pois é, cara. É triste. É triste. Chavinho de fenda, né. Chavinho de fenda. Pô, meus amigos, mas então é isso. Essa foi aí a evolução dos Fatalities da Milena com os nossos comentários aqui, a nossa opinião de qual que foi o melhor e qual que foi o pior até hoje. Espero que vocês tenham gostado aí desse formato. A gente vai trazer de outros personagens também, porque tem muita coisa no Mortal Kombat, claro. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui. Qual pra vocês é o melhor e qual que é o pior Fatality da Milena feita até hoje. Se vocês discordam um pouco da opinião da gente com relação a alguns Fatalities que a gente não curte dela. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui. Um beijo. Gostou de ser dois molhados na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. É... S.T.A.V.O.I. Tchau, tchau.